Olá pessoal, vim hoje mostrar para vocês os livros que eu comprei, que eu ganhei, que eu recebi no mês de julho como foi meu aniversário dia 15 passado, então eu me permiti comprar alguns livros também teve aquela super promoção da cultura barra finac de levando mais de 7 livros, todos eles saiam por 50% se não me engano ainda está no ar, tanto nas lojas físicas quanto nos sites dei uma pesquisada certinha porque está super legal se você quer dividir com algum amigo dividir com a minha mãe por exemplo e aproveitar para comprar alguns presentes, fica super legal vou começar mostrando para vocês, na verdade, um monte de cartinha que chegou aqui nossa, muita, muita coisa mesmo, eu fiquei muito feliz e o mais legal disso tudo é ver a letra de vocês, como que vocês me enviam olha, acho que eu dei uma puxada aqui, como vocês me enviam a cartinha então, chegou aqui para mim, carta da Carla Nogueira, da Bianca Amaral, da Márcia Oliveira, da Suane Sampaio do Marcos Paulo, da Liane Barreto, da Mari Dias, da Cristiane Aparecida, da Renata Marques, da Letícia dos Santos, da Ana Elisa de Souza e da Catarine Emidia gente, muito obrigada, eu estou na Flip nesse momento, pode parecer que não porque eu estou no meu quarto mas eu programei esse vídeo e quando eu voltar de viagem, eu vou enviar a minha resposta para vocês por correio eu amei a cartinha de todos vocês, amei mesmo, é tão bom essa proximidade e vou mandar marcadores também se você quiser receber marcadores novos aqui do canal, é só você também me enviar uma cartinha e assim eu respondo vocês, retorno com a minha escrita também e marcadores novos do canal bora lá que tem bastante, gente, tem cada coisa incrível vocês não tem noção eu vou começar com esse daqui que a editora Darkside me enviou que é o diário de Miriam é um não ficção um livro que está sendo comparado até aos diários de Anne Frank porque é um diário de uma criança que passa pela guerra da Síria eu fiquei muito interessada por esse assunto olha essa edição, gente, eles me mandaram marcador olha isso daqui as edições da editora Darkside são lindíssimas, não é mesmo? não tem muito o que falar mas esse livro aqui está show mesmo e inclusive eu estou deixando as cartinhas nessa bolsa aqui nessa ecobag que eles me enviaram do livro aí eu recebi o livro da Elisana Lousada, Eternamente Cecília que tem como pano de fundo o Brasil nos tempos da imigração é uma história de amor proibido, socialmente falando e a protagonista, ela vai se inserir na lavoura de café e também na casa grande dentro da cozinha parece ser bem interessante muito obrigada a Elisana por ter me enviado eu amei essa capa também, achei muito bonita outro escritor que me enviou seu livro foi o Yuri Belove com o Questão de Honra, a fase da morte no dorso de um cavalo pelo que eu vi aqui atrás na quarta capa é um livro de espionagem e nós temos um protagonista que está em dívida com uma pessoa, um cara que salvou a sua vida esse cara ele tem um filho que sumiu é um hacker que sumiu da fase da terra justamente por conta disso porque ele está em dívida com esse cara ele vai atrás, vai tentar achar o filho dele e a gente vai percorrer então vários ambientes do mundo China, Índia e por aí vai parece ser um livro que abarca bastante cidades e lugares e também ações então muito obrigada Yuri por ter me enviado também eu vou tirar daqui senão vocês não vão me enxergar mais a editora autêntica me enviou olha esse box, gente e é muito legal porque esse box aqui são dois livros aqui atrás tem uma imagem de Dublin e são dois livros de James Joyce olha que capas mais bonitas e dentro tem essa foto aqui também de Dublin na folha de guarda e aqui também os dois livros desse box são Retrado de um Artista Quando Jovem que eu ainda não li então com certeza farei com essa edição e Epifanias ambos do James Joyce e é legal porque a editora me acompanha mesmo eles me mandaram uma cartinha falando que tem tudo a ver comigo que é a minha cara esse box e com certeza porque eu amo eu pesquiso na literatura moderna inglesa então, cara, vocês não poderiam ter acertado mais ao me enviar esse box e olha que coisa mais linda o super lançamento da Intrínseca é o Variações Enigmas também do mesmo escritor Andréa Siman de Me Chame Pelo Seu Nome que eu já resenhei aqui no canal está aqui no cardzinho eu amei esse livro então eu estou muito ansiosa para ler esse daqui eu quero muito ler esse daqui, gente pelo que eu entendi o protagonista é o Paul e ele só tem assim romances fracassados seja na sua adolescência com o marceneiro da família ou com a namorada em Nova York parece ser um livro que ele vai trazer à tona aqui a impossibilidade de restringir uma pessoa a uma única linha melódica achei tão bonita essa definição porque ele está nessa coisa contraditória de querer um relacionamento mais duradouro e estável mas ao mesmo tempo a sua liberdade eu acho que é justamente daí que vem todas as crises dele em seus relacionamentos, né? parece muito legal esse livro eu gosto muito da escrita do Asimã só pelo Me Chame Pelo Seu Nome então muito obrigada também a editora Intrínseca chegaram três lançamentos da editora Aleph esse daqui, ó Flores para Algernon eu tenho muita dificuldade eu não consigo pronunciar nomes que tenham L, R e N tudo junto não dá Algernon é difícil esse livro aqui eu vi no canal Redatora de Merda uma resenha sobre ele e eu estou bem curiosa para conhecer essa história pelo que eu entendi nós temos uma experiência aqui científica com uma cobaia humana primeiro nós temos com esse ratinho aqui que é propriamente o Algernon olha só o kit que eles me enviaram um rato, gente e depois eles vão aplicar essa mesma experiência aqui com um rato num humano que é aqui o Gordon e é justamente esse cara que vai narrar para a gente a sua história tudo que ele passou diante dessa experiência que foi aplicada nele então cara parece ser assim de tirar o fôlego sabe? de ir tão pungente eles também me enviaram o Enigma de Andrômeda do Michael Christon que se não me engano esse daqui vai contar a história de quando um satélite trouxe para a terra um material aí perigoso do espaço e já pensou o desespero das autoridades recebendo uma coisa como essa que presente de grego não é mesmo? também parece ser outro classicácio da ficção científica e eles também me enviaram esse daqui que só pode ser um clássico não é mesmo? porque estão falando de Arthur C. Clarke esse é o Poeira Lunar e só pela premissa aqui da orelha eu já fiquei assim meu morrendo de vontade de ler vai se não me engano contar a história de quando a lua recebe turistas então nós temos a Selene eu acho que é isso isso uma nave espacial que é um cruzeiro só que uma grande crise acontece e é a história desse livro quando essa nave ela naufraga na lua e aí eles tem que tentar resgatar todas as pessoas os turistas que estão ali dentro muito legal cara muito obrigada editora Aleph por terem me notado novamente porque agora estou recebendo de novo os livros da Aleph eu estava orfa deles a Beatriz Calil me enviou o seu livro o pequeno guia de incríveis artistas mulheres que sempre foram consideradas menos importantes que seus maridos temos aqui um pequeno guia realmente uma pequena biografia de mulheres como Simone Beauvoir Zelda Fitzgerald Yoko Ono Frida Kahlo muitas outras que possuíram então companheiros famosos e reconhecidos gostei muito muito obrigada a Beatriz ela se formou e ainda estuda lá na Unicamp então muito obrigada mesmo a planeta lançou Rainhas Geek duas histórias de amor uma convenção aqui fala três amigos não sei muito bem porquê mas pelo que eu entendi da cartinha que eles me enviaram super legal super atenciosa essa daqui é uma história de melhores amigas temos a Charlie que é youtuber atriz bissexual e a melhor amiga então Taylor que ela quer ser invisível ela está dentro do espectro do autismo também achei muito bonita essa capa e a premissa desse livro é como se fosse uma ode à cultura pop ele se passa esse livro aqui o ambiente dele é a Supacom a convenção de cultura pop mais famosa do mundo a editora Estação Liberdade publicou dois livros teóricos da área da filosofia que são então Cícero da Clara Ofré alguma coisa desculpem não sei pronunciar o nome dela e sobre Le Vistreau do Olivier Deckens muito obrigada também a editora Estação Liberdade que publica aí livros teóricos incríveis estão aqui vamos aos livros que eu comprei e ganhei a Jeanne me enviou novamente ela sempre está me presenteando muito obrigada Jeanne esse livro aqui Who is Afraid of Virginia Woolf uma peça tá de teatro super famosa que tem aí o nome da minha escritora preferida no título então eu não tinha esse livro aqui ela encontrou e acabou me enviando me perguntando se eu já tinha eu não tinha e eu quero muito ler há bastante tempo só que é difícil eu nunca tinha realmente tocado nesse livro muito obrigada Jeanne por esse presentaço de aniversário aliás eu adorei o papel de presente o Darwin Oliveira olhou a minha wishlist na Amazon que está ali no box de descrição para quem me perguntar ele me deu então de presente de aniversário Os Despossuídos da Ursula K eu falo Leguan porque eu acho muito mais bonito não sei eu vi alguma pessoa falando e ficou mas é Leguin né Leguin enfim esse livro aqui está na minha lista de desejados há muito tempo aliás essa é uma escritora que eu quero conhecer há bastante tempo mesmo e esse livro aqui Os Despossuídos vai falar sobre um planeta que foi construído por pessoas que saíram do seu planeta original porque são excluídos né são despossuídos aliás e eles foram colonizar esse outro planeta só que há muito ódio entre esses dois planetas justamente por essas diferenças sociais é justamente aí que entra um cientista se não me engano um físico que vai tentar unificar e quebrar essa barreira de ódio entre esses dois mundos parece muito interessante assim as questões sociais de preconceito de raiva que esse livro suscita muito obrigada Darwin eu amei 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 esse presente e aí como presente também de aniversário a Isa lá do Livriza aliás conheçam o canal e o Instagram do Darwin tá está aparecendo aqui no cardzinho também pra vocês e eu deixei lá embaixo no box de descrição a Isa do Livriza me passou aqui na minha portaria e deixou esses três livrinhos que ela comprou pra mim a Isa como que eu sabe como lidar com você pessoinha ela me deu esses três livros que são bilíngues da editora Edra né se não me engano e da Kalinka tem essa espécie de folha de guarda aqui muito bonitinha e então é em russo de um lado e a tradução do outro os livros são esse daqui do Dostô O Boboque e Meia Carta de um Sujeito aí também O Elefante do Alexandre Cupim Cuprim Cuprim né em russo Cuprim e do Danil Carmes A Velha eu não conhecia esses dois aqui né autores mas esse com certeza muito obrigada Isa será lido com certeza de uma grande amiga de anos que já foi a minha professora olha só eu conheci ela como minha professora eu ganhei Os Pilares da Terra do Ken Follett parece ser um livro histórico né e super bem falado e enfim bem antiga se não me engano 18 anos já de fama é um dos livros preferidos da minha amiga Valéria muito obrigada por isso e por todo o companheirismo amei o presente sério olha isso gente coisa mais linda passando na Saraiva eu me dei de presente esses dois livrinhos que são em inglês eu amei essas edições olha isso que coisas mais fofas essas folhas de guarda eu amei essas ilustrações então acho que saíram 40 reais cada um sendo que eles custam 16 dólares o que para um livro importado eu achei justo na promoção da cultura para mim eu comprei três livrinhos esse daqui o Clube da Luta eu queria há muito tempo fugir de todos os spoilers possíveis ainda bem muito obrigada porque eu quero ler antes de assistir ao filme então não me dê spoiler por favor desse daqui eu não quero então será lido em breve o Bosque das Ilusões Perdidas do Alain Fournier que eu queria já há bastante tempo também e o da Clarice Lispector uma aprendizagem ou livro dos prazeres nessa edição diferentona que a Roco está publicando recentemente então esses três livros aqui eu comprei com 50% de desconto na promoção da cultura também comprei pela Amazon Olhos d'água da Conceição Evaristo porque eu vou na Flip ela estará lá então eu quero ler eu quero autografar esse livro eu conheci ela na verdade num evento que teve sobre a Malala da Malala aqui no Brasil que também então comprei esse livro aqui na Saraiva quando ela veio porque cara que incríveis essas mulheres participar de eventos eu já falei isso num vídeo desse mês aqui pra vocês sobre ressacas literárias participar de eventos proporciona isso pra gente essa vontade de querer realmente conhecer aquela pessoa a obra daquela pessoa que a gente viu e que a gente entrou em contato naquele evento muito bom então não vejo a hora de ler esses dois livros também e por fim gente por fim mesmo juro juradinho eu achei na FINAC esse livro aqui que é o livro das mil e uma noites o volume 4 na edição de capa dura que eles não estão mais publicando e que só faltava esse volume 4 eu tinha os 3 primeiros e me faltava esse volume 4 e não estava achando em nenhum lugar não foi barato acho que eu paguei 60 reais mas eu também iria pagar isso na internet e usado enfim aí eu acabei comprando só pra completar mesmo a coleção e eu poder ler esses livros aqui fiquei bem feliz aliás porque eu não estava encontrando em nenhum lugar quando encontrava assim vendiam sempre os 4 juntos e né já tinha todos os outros eu já estava pra tirar foto aqui da capa desse vídeo mas eu esqueci de falar do sorteio desse book haul todo vídeo de book haul temos sorteio o desse mês será esse livro incrível aqui da editora Leia Mulheres do Brasil A História Não Contada do Paulo Resulte esse livro parece ser incrível olha isso daqui tem um viés histórico falar sobre mulheres importantes aqui do Brasil por favor gente só participar ali no link está ali embaixo no box de descrição gente é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se inscreva no canal se ainda não for inscrito assim a gente chega logo rapidamente aos 95 mil inscritos que é a nossa meta para os sorteios de 50 livros incríveis irem ao ar compartilhe o literatura e se com pelo menos duas pessoas que você sabe que gostam de ler assim a gente vai chegar logo nessa meta acione o sininho do literatura e se você sempre assim receberá as notificações aqui do canal em primeira mão a gente se vê no vídeo de amanhã então um grande beijo e até lá tchau 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 tchau